Certa vez o padre Simão comentou que, na sua homilia, que Deus sempre falava nas montanhas, né? Falava, Jesus Cristo subiu na montanha, Elias subiu nas montanhas, Moisés, é pra lá que nós vamos. Se é lá que Deus habita, lá nós subiremos. Ó o sol, pôr do sol. O que é que é essas garras aqui? Segurar, pra você não cair. Eu ia muito quando era criança. Não é difícil, não é mais fácil. Bom, nunca trouxe ninguém pra cá, subindo assim, em vídeo, trazer a internet pra cá. Tá com os trajes mais apropriados, né? É que a gente não pode perdoar. A montanha tá aí, a pedra tá aí, e eu tô aqui. Então, muito seco, muito seco. E se você tá num lugar seco como esse, que é uma fonte de água, as bromélias, uma fonte de água. Não sei se essa é uma fonte de água. Aí, a água, se você tiver passando sede, a bromélia sempre tem espaço. Caldas, uns 15 quilômetros. Andradas, no pôr do sol, 28 quilômetros. Pedra Branca, do outro lado tem Santa Rita dos Caldas. Bitúna de Minas, a 11 quilômetros. Vamos subir! Ainda um pouco cansado, mas chegamos. Será que nós vamos fazer uma oração pra Deus? O cara tá bonito, não tá? Então, vamos fazer uma oração pra Deus. Oh meu Deus, oh meu Pai, cuida de todos que estão acompanhando esse vídeo. Cuida do nosso Brasil. Que o ser humano cuide mais da natureza, meu Pai. Que o verde fique mais verde. Que o homem não destrua a natureza. Que o homem conviva com a natureza. Que o Senhor possa dar saúde àqueles que estão doentes. Tirar da depressão e dar alegria àqueles que estão deprimidos. Emprego para aqueles que estão desempregados. Paz para aqueles que não tem paz de espírito. Vontade de viver. Vontade de viver. É o que nós pedimos. Pra ti, Senhor Jesus. Pra você que está num momento difícil da sua vida. Olha bem. A natureza. Olha a vida. Olha o mundo. O mundo foi feito pra você. Deus fez esse mundo lindo em apenas sete dias. E desses sete dias foi o tempo que Deus desfrutou do mundo. E depois Ele deu esse mundo pra você. Porque Ele te ama. Às vezes uns se acham mais ricos que o outro. Não. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, herdeiro da terra. A terra é sua. Não se preocupe. Se um tem um carro a mais. Um helicóptero a mais. Uma fazenda a mais. Se um é melhor que o outro. Beleza. Não se preocupe com beleza. Todo mundo é jovem um dia. Todo mundo fica velho um dia. Olha eu aqui. Tem vitiligo. Causa alguma coisa pra mim? Não. Vitiligo dizem que é nem tiligo. Ele é esteticamente feio. Sim. Até optei por não usar mais. Antigamente era alguma base pra tampar o vitiligo. Mas não. Sou eu. Olha ali. Uma bela ave. Cantando aí. Acompanhando a nossa oração. Deve ser Deus. E... Pra aqueles que se acham feios. Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Mas nunca disse também que ele era bonito ou feio. Às vezes o que é bonito pra você pode ser feio pra Deus. E você é a coisa mais bela que Deus já fez. Deus te ama. Jesus te ama. Ama e ama muito. Meu amigo. Minha amiga. Eu queria te trazer aqui. Pra que você sinta. Essa paz de espírito. A internet também é algo tão automático. As pessoas ficam aí tocadas na frente do computador. Eu queria te convidar. A conhecer o mundo. Olha o mundo. Sai um pouco do computador. Vai conhecer o mundo. Vai ver o mundo. Vai ver como o mundo é belo. Como o mundo é bonito. Ver uma nascente de água. Ver um rio. Vale a pena. Tá bom, internet? Esqueça do YouTube. Do Facebook. Das redes sociais. Do WhatsApp. Do celular. Às vezes. Eu trouxe exatamente. Minha câmera pra cá. Pra mostrar pra você. Que você não precisa de nada disso. Porque o mundo é bonito. E o mundo é muito mais bonito. Que qualquer foto que você veja na internet. Isso é lindo. Isso foi feito pra você. E você não desfruta de tudo isso. Talvez por isso até. Que falte alegria. Talvez por isso que as pessoas são tão gananciosas. Talvez por isso que existam tantos políticos corruptos nesse Brasil. Ô Brasilzão. Deus, olha por esse Brasil. Quanto político chato. Partidos. Todos vendidos. Que não tem nenhuma ideologia. Não pensa no pobre. No fraco. Roubam o dinheiro do povo. Esse povo vai pro inferno. Ah vai. Deus tarda. Mas não falha. Meu Brasil vai cair. Uma grande chuva de bênção. Mas às vezes. A chuva de bênção. Pode ser como Sodoma e Gomorra. Deus pode mandar também. Muito choro e ranger de dentes. Como se fosse uma chuva de meteoros. Que caiu em Sodoma e Gomorra. Para acabar com todo esse sofrimento que os políticos fazem. O povo sofrer tanto. É. Vem aqui. Para escutar a Deus. E falar o que Deus. Quer. Para nós. De mundo. Paz. Ele quer paz para você. Paz. Paz. Deus te ama. Jesus te ama. Paz. Paz.